Salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu passei aqui pra poder falar um pouquinho dessa entrevista que o Lula deu pro Reinaldo Azevedo, certo? Um monte de gente mandando direct, um monte de gente mandando mensagem perguntando o que eu achei dessa entrevista, beleza? Então nem ia fazer vídeo hoje, né? Hoje eu tô cuidando aqui da casa também com a minha família, certo? Vou dar uma descansada e pá. Mas vou falar, vou dar minha opinião aí. É o seguinte, eu acho que é por isso que a esquerda e as pessoas progressistas, a mídia progressista, perdeu tanta oportunidade nesse país, tá ligado? É por isso que a direita tá no alto, no top aí, mano. Tá ligado? Tá no governo ultimamente. É por isso que tem esses fascínoras governando a gente. Por quê? Porque é o seguinte, toda vez que surge a oportunidade de um dos nossos, de um dos nossos, seja no rap, na literatura marginal, seja na política, tá ligado? Todo momento que chega a oportunidade de um cara desse dar o privilégio, dar a personalidade dele, dar a entrevista, ou do show, de tudo o que for, tá ligado? Pra a rede que legitime, que luta pelo cara, eles vão lá e dão pro inimigo, certo? Então vamos lá. O Lula foi lá dar a entrevista pro Reinaldo Zevedo, certo? Um cara que ajudou a destruir a imagem do PT, um cara que deixou de agir como jornalista já há muito tempo, deixou de apurar os fatos pra poder tumultuar em cima do PT, certo? Os meus amigos da época ficavam, olha aí, olha o que o cara falou hoje na rádio, é partido de ladrão, é partido disso e daquilo, os cara tá destruindo o país. Falei, irmão, mas peraí, você acabou de comprar um carro, é mérito meu. Não, peraí, é mérito seu em primeiro lugar, claro que é mérito seu, mas você acabou de montar um comércio, o bagulho tá vendendo pra caralho, a economia tá a milhão. Não, isso é ilusão. Isso aí vai passar ilusão. Passou, né? Claro que passou. Solveu outro governo e pá, e destruiu tudo que os caras têm e aí passou. Lindo, legal e elegante, certo? Então vamos ser lá bem objetivo, que eu não quero nem esticar esse vídeo aqui. A minha opinião é essa, irmão. Em vez de dar espaço, tá ligado? Em vez de pautar aí um programa de um cara que tá lutando pela nossa frente, que tá correndo pela nossa dignidade, vai dar espaço de novo, visibilidade e bop e dinheiro pro inimigo. Porque se deu audiência, deu dinheiro, gerou comercial, fortificou a emissora que o cara tá. Certo? Então é assim, quando a gente tá oprimido, e os caras tá batendo na gente, a gente não tem onde se defender, trocar ideia, não tem meios de comunicação necessários. Entre jornal, mídia, internet, a gente não tem meios de comunicação. Quando a gente vai falar, vai dar o prestígio, tá em alta, vai no inimigo. Tá ligado? Que aí sim a gente tem espaço pra poder falar. Porque interessa o número do ibope, interessa o número que você vai dar. Certo? Então, na minha opinião, por isso que meios de comunicação como a Caros Amigos, deixaram de existir. A revista que eu trabalhei durante 10 anos. Porque quando esses caras, os políticos, principalmente, ou os artistas, tá ligado? Tem muito cara que tá como político aí, mas é artista, certo? Quando esses caras vão dar o privilégio da sua fala, eles dão pro opositor. Quando eles estão no governo, eles não fortificam os meios de esquerda, os meios progressistas, tá ligado? Ou seja lá como você queira chamar isso. As pessoas que gostam de pessoas, pessoas que gostam de gente, pessoas que governam pro outro. Sendo você do centro, ou da direita, ou de qualquer lugar, é bem claro que os caras de direita dão prestígio pra cara de direita, mano. O cara de centro dá prestígio pra cara de centro, certo? E as mídias, a gente tá sempre na rabeira desses caras. A gente tá sempre pedindo espaço, sempre, tá ligado? Se humilhando pra poder fazer o bagulho. Eu não, porque eu tenho meu próprio canal, sempre tive meu blog, sempre fiz meu corre, certo? Então, paguei o preço, muitas vezes, de ficar menos conhecido, mas o meu ponto de vista sempre foi esse mesmo, tá ligado? Então, prefiro ir num evento que vai ter 20 pessoal vivo ali, quando a gente fazia, na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Oeste, de qualquer lugar que eu fui, as escolas que eu fui, pá, prefiro galgar esse público do que se sujeitar a ir numa mídia suja pra poder ganhar ibope em cima de uma polêmica, certo? Mas os caras são ao contrário. Quando eles podem legitimar esses caras, eles legitimam. Então, pra mim, Reinaldo Azevedo é um vacilão, tá ligado? É um cara que agora ele vem falar, não, não foi tão legal o que eu falei, pá. Agora, irmão, agora que você usou tudo o bagulho e destruiu, o bagulho país destruído, mais de 300 mil mortos, tá ligado? O bagulho é louco, economia destruída, comerciante que não tem como pagar alimento pra própria família, certo? Trabalhador desempregado, o bagulho tumultuado. Ah, peraí, é você continuando nas suas redes, né? Você continua empregado, continuando no seu palpite, aí você pode errar, né? Aí você pode mudar um pouquinho de foco, aí você pode ser gentil agora com o Lula ali na entrevista, ser um cara que, pá, né, mano? O cara que faz umas perguntas mais bem colocadas, mas nas rádios, durante... O quê? Você é louco, mano. Você impulsionou os caras a destruir o bagulho, você impulsionou os caras retalhados de forma negativa ao extremo, a Dilma mesmo, tá ligado? Você fez todos nós que defendemos essa frente aí, tá ligado? Ficar calados e com vergonha, porque você foi um daqueles caras que ajudou a destruir tudo, fez o levante, mano. Então você nem é digno de ter uma entrevista dessa, mas, como o cara concedeu pra você a entrevista, o erro também é dele, certo? Então vamos deixar a nossa colocação aqui. As mídias alternativas, independentes e de esquerda, progressistas, vão ser sempre estar destruídas, nunca vão ter como se sustentar. Por quê? Porque os caras não dão o privilégio. Vocês já imaginaram se um cara desse dava um privilégio na entrevista dele, em primeiro lugar agora, pra causar num canal desse progressista, que tá tanto lutando pelos caras, que tá tanto lutando por um país melhor? Mas não, né, mano? Tem que dar pro inimigo, até pra levantar uma polêmica, pá! Né, mano? Então esses bagulho, rapaz, é o que desanima a gente, tá ligado? Como diz um parceiro meu, há muito tempo, política é a arte de namorar com outro homem, né? É de ficar ali, ó, a família do cara é outro namoro com outro homem 24 horas, né? Então esse tipo de namoro, dessa forma que os caras tão fazendo, né, mano? Essa arte de namorar dessa forma é uma arte negativa, e geralmente não tem nada a ver com amor. É permissão, né, mano? É o cara ceder pra poder algançar mais um passo, entendeu? Isso desestimula a gente a se politizar, e por isso que o povo não tá se politizando, por isso que o povo tá cada vez mais pouco se lixando pra política, porque não entende nada, vê o cara ganhando e o cara se aliando com os outros. Vê o cara antes de ganhar já se aliando com os outros, tá ligado? Eu quero guardar meu ódio, deixa meu ódio pra mim, mano, tá ligado? Não vou abrir mão do meu ódio, porque não tem como você abrir mão do ódio perante o tanto de morte, o tanto de gente que sofreu, o tanto de gente que foi expulsa de casa, tá ligado? E simplesmente nessa situação toda que nós estamos passando uma borracha pra poder aplaudir o senhor Reinaldo Azevedo, entendeu? Então sua opinião é falha, não me interessa, tá ligado? Não é uma simples mudança de opinião, tá ligado? Você é um pseudo jornalista idiota, que só tá nos meios necessários pra poder defender a sua classe, a sua elite, tá ligado? E quem faz o papel de lá passa essa vergonha também, de dar mais vitamina pro opressor, tá ligado? Em vez de dar vitamina pros meios de comunicação, tá ligado? Que merecem, tem muitos aí que merecem, tem muitos jornais nesse momento que tão atrás de uma entrevista dessa, tá ligado? E não vão ter esse privilégio. Mal, mal, os caras tá trabalhando fora pra poder pagar um jornal, o outro tá trabalhando fora pra manter um blog, o outro trabalhando fora tá ligado? Vendendo coisa na rua pra poder manter o seu próprio canal aí de comunicação. E aí se dá o privilégio pra o inimigo, pro opositor, tá ligado? Da outra vez que eu falei do Reinaldo Zévedo, um monte de gente, não, mas do ponto de vista dele, irmão, ponto de vista agora que mudou, é como eu falei, depois que destruiu o bagulho todo, nem vou me repetir. Tá bom? Minha opinião é essa aí. Se você gostou, deixa a sua inscrição aí, seu comentário, põe um comentário no programa também se você gostou, tá bom? Se você não gostou também, deixa a sua opinião. Mas, mano, vamos pensar bem, mano. A gente nunca vai ter um meio de comunicação próprio, individual, com opinião própria, desse jeito aí, mano. Tá ligado? Forte, não é? Forte. Canais fortes, jornais fortes, meios de comunicação fortes, nunca vamos ter com atitudes dessas aí, mano. Tá ligado? Cedendo, cedendo, cedendo e fortificando o inimigo pra ter audiência, pra ter hype. É foda.